Salve, salve rapaziada, eu sou alemão. Você é? Alemão. Não, ela é a Gabi, ela não é o alemão. E rapaziada, é... tô trazendo aqui pra vocês, né, o que eu tinha falado das especulações sobre o My Summer Car 2, né? O vídeo original vai tá aí na descrição do vídeo, beleza? É um vídeo que os caras fizeram como apresentação pro My Summer Car. Então eu vou colocar ele aqui pra rodar um pouquinho, pra vocês terem uma ação aí, ó, da lojinha do Temo, né? O nome do vídeo chama My Summer Car 2, primeiro trailer de 2019, beleza? Então, velhão, o vídeo é muito louco, né? Mostra a parte de otimização e tal. Ah, só pergunta, quem é o melhor youtuber? É... Você. Não, eu não perguntei qual? O Lucas Neto ou o papai? Você. Ah, então tá bom. É, se eu falasse errado, se eu falasse errado, eu dormi na sala hoje. Mas então, rapaziada, focando no vídeo, né, mano? Os gráficos são muito loucos, parece que o jogo vai vir, né, meu, otimizadão. Aí, como vocês podem ver, parece que, né, é... a plataforma é diferenciada do... da plataforma do primeiro, né, que todo mundo sabe que foi pelo Unity. Mas aí, ó, pra vocês que tiverem dúvida, pra vocês que quiserem ver o vídeo com mais calma, né, meu, porque assim, isso é só um trailer que foi lançado como o 171, né? Ainda não tem a jogabilidade, pode ver, a jogabilidade até bem ruim. O... a visão do painel. São especulações, né, meu, tem fotos. É... Vou até mostrar pra vocês. É... tem fotos. Beleire, deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui, ó. Tem fotos aqui, ó, vamos achar aqui imagens... imagens, 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 aqui, ó. Então, eu guardei algumas fotos pra gente... pra gente tá vendo aí, analisando, né? Pode ver que tá bem arcadizão, mesmo sendo bem otimizado, né? E a parte aí do temo, né, ficou meio que nada a ver, ficou meio tipo um negócio meio velho oeste, né, ó. Pode ver que a bomba da... de combustível, né, que a bomba lá que tem a gasolina paralela, ela tá um pouco sobressalente ali, ela tá flutuando, né, meu. Pô, daqui é uma foto, minha e da minha mãe, desculpa aí, opa, uma foto andando de moto, uma foto da minha moto, aqui. Aqui, ó, é... as bombas de gasolina lá do Teimo, pode ver que tá bem diferenciado, aqui a ponte, né, meu, parece mais o trilho do trem, mas eu não sei se é a ponte, né, não deu pra ver, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês, mas aí, ó, tá aí, mais Summer Car 2 saindo, né, a galera vai pirar, né, quer falar alguma coisa? Não. Não, beleza. A galera vai pirar o jogo, porque se a gente já pira no My Summer Car 1, imagina no My Summer Car 2 e vamos mandar aquele salve maroto, né, pra todo mundo, né? É, e eu sou o alemão. Você é o alemão, ela é o alemão, então e eu sou a Gabi. E é daquele jeito, alemão, você tá com 2.262 inscritos, ó. Nossa, muito legal, né? Valeu, galerinha. Valeu, galerinha. E vamos pros salves marotos do último vídeo, né, meu, aqui, ó, vamos pausar, vamos dar um like aqui, né, porque foi um vídeo muito legal que a gente fez, né? Fala aí, foi um vídeo muito legal, homenagem pra um otário, mas foi legal. Ah, outra coisa, rapaziada, que eu queria falar é pra esse cara aqui, ó, mano, é um cara ingrato, velho. Mano, como tem cara ingrato e na hora dos salves eu adoro, velho, pegar, ó, controle sem fio. Controle sem fio, pra mim, você é um bosta, velho. Por quê? Porque, mano, primeiro que você, Fernando Sobressai e controle sem fio são as mesmas pessoas. Eu tô te ajudando em três vídeos, cara. Aí você vem falar e me derrubar, mano, me derruba, eu crio outro canal, isso aqui não é meu, não é minha, isso aqui não é minha fonte de renda, meu brother. Eu faço isso aqui pra ajudar as pessoas. Eu te ajudei muito e te banir do meu canal, porque você, mano, fez três comentários negativos, sempre que era só me perguntar, mas você fez um comentário negativo porque você não tem Facebook. Qual o problema que eu tenho se você não tem Facebook? Se você quer ajuda, irmão, vai lá pedir pro Guetta, vai lá pedir pra quem você quiser, mas no meu canal você não entra mais. E, ó, tô esperando você me derrubar até agora, malandrão, hackerzão, bonzão, né? Fala aí, palhação, molequinho mimado. Mas vamos que vamos, né, irmão? Vamos falar de quem interessa, que é dos nossos, dos nossos inscritos fiéis, os caras da hora, velho. Crash Gameplays, aquele salve pra você, mano, manda um salve pro Crash. Salve, salve, alemão. Salve, salve. Marcos Paulo, você é louco? Queria poder jogar com mod assim, meu notebook não aguenta. Mano, tá chegando uma surpresa boa aí, eu tô trazendo um conteúdo bom e, assim, ó, um mod onde vai dar pra vocês jogarem, pelo menos, no PCzinho, um PC fraco, a 20 FPS. A gente hoje tá rodando aí com uma RTX, né, meu? Com o i7 ainda, porque eu ainda não coloquei o i9. Não coloquei porque a fonte não chegou, o i9 chegou, mas a fonte ainda não, porque eu peguei uma Corsair 1200. Aí eu prefiro que gaste energia do que queime minha máquina, né? Então, é daquele jeito. Eu não sei porque as pessoas se incomodam tanto, mano, tá ligado? Mas, né, gosto de cuidar uma da vida das outras. A gente tá aqui pra ajudar e pra trazer conteúdo bom pra quem merece, né, mano? Então, se você é um dos caras aí que tá aqui pra ser reterzinho, já vai saindo, mano, antes que eu vou banindo você, porque, velho, eu não faço questão nenhum de inscritos bosta. Beleza? Como os inscritos aí que tá aparecendo aí, né, mano? E é daquele jeito. Marcos Paulo, tá respondido aí a sua pergunta. LuxDriver, quem sabe pra você? Alan Gamer. Canal Quilometrados é o canal de salve. É o canal de salve, eu gosto de choquinho, só que é minha diversão, mano. Quanto tempo a gente tá de vídeo? Ahn... 6 minutos de vídeo só. Ui, o pessoal vai ficar chateado hoje, mas tá bom. Vini Play, quando vamos fazer uma live da zoeira? Vamos fazer logo mais, mano. Deixa eu só terminar aí a mudança. A gente tá fazendo uma mudança e tal. Os negócios tá meio... Tá conturbadão, Vini. Então, por isso que eu não tô fazendo live, entendeu? Pode ver que até vídeo tá demorando pra sair. É, mano, porque eu tô vendo que cuidar de uns negócios aí. Mano, primordiais, tá ligado? E tá dando tudo muito certo. Graças a Deus, não é não, filhota? É. É isso mesmo. Cassiano Fic, quilometrados, deve morar no sul, velho. Ó, eu vou, mas no sul da Flórida. Eu, meu filhota, não é mulher, não é não? É. Vamos pro parque dar Disney todo dia. Sim. Todo dia, não. É. Só de final de semana. É. Tá. Turma automotivo, já pensou no S10, quatro, quatro, quatro e meio de turma de semana? Você tá louco. Turma automotivo, ele é suicida, viu, filha? Ele é um cara, suicida, mano. Ele, ele é louco. Ele é louco. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é louco. Eu não ligo pra ele, não, tá bom? Nekal, não tenho mais MSC. Mano, não me fala isso, velho, porque o MSC, porra, é um dos jogos que a gente mais gosta, né? Cleiton Silva, vai quilometrar e os BAM. É daquele jeito, mano. Aqui vacilou, é BAM, velho, tá ligado? Eu adoro meus inscritos, adoro vocês, mano. Só que veio o haterzinho, veio molequinho mimado. Igual esse bosta aí do controle sem fio, mano, é BAM, 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 BAM. E os meus mods, ele não consegue baixar também, não. O bagulho é louco. Pode ver, ó, ele pode entrar lá na Nexus, ele pode... Os meus mods vai crachar o computador dele. Denison Souza, voltei, ó, louco. Até que enfim, você tava preso, mano. Juan Games, salve mito. Pé que tá show, hein? Dá aquele salve pro Juan que ele chamou nós de mito. Salve! Salve! Ah! Joãozinho Gamer, alemão, eu ia te pedir uma ajuda pra divulgar meu canal, por favor. Tá divulgado, mano. Aí, rapaziada, visita o canal do Joãozinho, não faz muito parte do meu conteúdo, né? E como a gente é o canal dos BAM, essa Tati F aqui já tá fazendo uma extra, né? Então, Tati F, ó, você foi BAM te conhecer. Já deu, né, mano? Já falou muita bosta, já ameaçou demais, né, mano? É, ó, é muita falaçãozinha, Tati F, e na moral, pra mim você não passa mais de uma haterzinha também, aí, ó, carente. Então, vai procurar ajuda, ao invés de ficar procurando macho no YouTube. É nóis. Samuel Oliveira, salve, alemão. Salve pra você, meu brother. Alisson Cavalcante, cada dia um vídeo melhor que o outro. É daquele jeito, né, moleque? Nós tamo junto. Richard Feijó, é, ETS2 eu tô gravando. Ô, mano, depois eu vou ver seus vídeos. Eu tô meio que sem tempo, mas o bagulho tá saindo, tá indo devagarinho, né não? Tamo vendo. Fiz quando a gente vai assistir, né? É. Vitor Davi, Davi, alemão, você pretende sortear mais seu mercado? Toda hora, mano. Toda hora, tô dando... Se essa aqui parar de me pedir LOL, né, o que que é LOL? LOL é uma coisa super legal. É, mas é, porque é uma boneca, rapaziada, de 300 contos, desse tamanho, assim, ó, que vem dentro de um ovo. Eu vou te mostrar. Vai mostrar? É, vou mostrar. Então vai pegando uma LOL, enquanto eu vou, terminando o Salve os Marutos, e ela vai mostrar a LOL. E, Vitor Davi, Alemão, você pretende... Não, tá respondido. Let's Play Games. Top demais. Gosto, gosto dos velhos mods. Eu também, moleque, mas os novos mods também tão sempre agradando. O Richard Feijó, já mandei. Pão, mano, que parabéns, você merece crescer cada vez mais. Obrigado, irmão. Tamo junto. É daquele jeito. O meu... Velho, eu cheguei onde eu queria. Eu criei esse canal por pura diversão, por, meu... Porque vocês tão ligados, é... Eu queria um passatempo, minha filhota queria um herói do YouTube. E aí eu falei, então você, eu sou o herói do YouTube. E o negócio deu certo em três meses. Vem cá. Em três meses... A gente alcançou aí, né, mano, um recorde de quase 3 mil inscritos. E os vídeos, velho, com mais de mil visualizações. Isso é uma coisa que, mano, é muito raro. Com mais de 100 comentários, velho. E isso é graças a vocês. A gente só tem a agradecer. E LOL, rapaziada. Olha o tamanho disso aqui, mano. Olha. Isso aqui custa 300 conto, velho. Vocês têm noção, mano? Meus cachorros, velho. Eles cagam isso aqui todo dia. Todo dia, mano. Porque ela deixa jogada, né? Aí os meus cachorros vão e comem, né? Não pode, né? É de comer? É barato? Então não pode. Vamos continuar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, ó. Ah, deu 10 minutos de vídeo, tá bom. Pelo menos a gente não vai ser xingado. É ali, ó. Você aponta pra lá. Comprar LOL, comprar LOL, comprar LOL. Ô, LOL, paga nóis, LOL. Ah, tem pet. É. E paga nóis, hein. Carol Castro, alemão. Já conseguiu o fone, só falta o PC. Aí, tá vendo? Falei pra você, mano. O bagulho vai. Guilherme TK. Faz um Camaro 1990 no lugar do Fernandão. Mano, o Fernandão, velho. É um carro que eu não gosto de mexer porque não dá pra fazer drift. Aí como vocês veem nos vídeos que a gente faz, mano. E eu gosto de fazer drift. Eu gosto de carro com embreagem. Aqui, ó, pra, mano. Pra driftar. Mas se for pra fazer o Camaro, a gente faz no lugar aí do Satsuma. Ou a gente espera o Dustman voltar aí que parece que ele vai voltar com a corda toda. Beleza, beleza? O Eriason. Alemão, toma cuidado. Não preciso tomar cuidado, mano. Porque essa Tati aí já era. Foi ban conhecer ela. E ela é só falação, Eriason. Liga não. Quem fala muito nada faz, entendeu? É só, ó, ó. Mas já era. Foi ban conhecer. Chega, né, mano? Já deu, tá ligado? Brincar uma vez é legal. Duas, três, mano. Mas chega uma hora que enche o saco, tá ligado? Ó. Aí passa a ser um bagulho meio desgastante. E só fala merda, né, mano? Ó, dá licença. Vai procurar outro, né, mano? Vai lá encher o saco do Greta. Vai encher o saco do meu. Vai encher o saco do meu. Alemão, fui baixar e deu erro. Aparece que o Mediafire está faltando algo. Já corrigi. Galera já conseguiu, mano. Beleza? O Alemão, é... Mano, o que é Fiat Maia? Não vou nem ler, Eriason. Eric Douglas dos Santos. Mano, não sei porque essa birosa que é demais. Se o mercado no meu PC não passa de 20 FPS. Mano, é normal, velho. É... Tenta pegar aí os vídeos que eu já fiz. Porque eu dou muita dica, mano. Pra melhorar o FPS. E outra. Sai e entra do jogo. Nem que seja 10 vezes, mano. A hora que você entrar e o FPS aumentar. É porque o jogo entrou. É, mano. É um jogo que tá na beta, velho. Beleza? Let's Play. Instalei o mesmo porque teu canal é o melhor do mundo. Ah, da hora. Let's Play. Sem palavra. Paulo Henrique. Alemão, meu PC é bem ruim. Será que roda mods? É... Usei suas dicas de como melhorar o FPS e deu muito bom. Tu é foda, Alemão. Ô, obrigado, irmão. Só não posso ser foda. Não repita isso que eu falei agora. Obrigado, Paulão. Aí, ó. Segue as dicas que eu dou de FPS que dá bom, rapaziada. O negócio, mano, vai pra frente. Velho, esse canal aqui é focado em My Summer Car porque é o jogo que eu mais gosto. Eu tenho aí, ó, vários jogos da Steam. E eu... Mano, o que eu jogo é My Summer Car. Não adianta, velho. Eu foquei no jogo, eu faço mod, eu crio... E agora eu tô criando mod pra computadores mais fracos. Já que o criador, né? O Topless não quer vender o jogo pra uma plataforma boa. A gente vai criar uma otimização pro My Summer Car. Só que isso leva tempo, beleza? José Aparecida, aquele salve pra você. Quer falar alguma coisa? Tem. Pode falar. Eu sou alemão. Eu sou alemão. Até hoje não me procurou. Aí, ó. O jogo dele virou malão. Demorou? FJ. Sabe, alemão? Muito bom. Sempre admiro sua sinceridade e concordo com você. Tem que ser sincero, mano. Tem que ser sincero. Tem que ser... Velho, a única coisa que a gente leva na nossa vida é isso. É sinceridade, né, mano? É lealdade, né, velho? E o bagulho é louco, tá ligado? Tem cara por aí, ó. Que, mano, pro... O conceito de vida de cara é agredir mulher. E, mano, ia ameaçar os outros, tá ligado? Esses daí são os bosta aí que merecem morrer na lama, né, mano? Que a vida vai... O mundo gira, mano. O universo vai, conspira e faz acontecer, entendeu? E se o universo não faz, a gente faz. A gente quebra uns dentes. Mas, mano, a gente é sincero. Veio aqui. Compatifaria é bã, mano. Porque eu faço questão nenhum de inscrito, velho. Eu faço questão de vocês aí, que estão aí comigo desde o começo. E os que estão chegando agora, que são da hora, beleza? O Play Kids vai morar com o Bebão. Você é louco, o Bebão só faz bagunça, mano. Gonzalo A, cadê o Satsuma? Ah, você não assistiu o vídeo, mano. O Satsuma tá lá na balada, moleque, tá vendo? Eu disponibilizei o save, mas você tem que assistir o vídeo, né, mano? Aí você quebrou minhas pernas, Gonzalo. Justimar, aquele salve pra você, mano. Não salve, Justimar. Salve, salve. E eu sou o alemão. Diesel Games, vai morar noutra casa. Eu vou, mano. Lucas Capozzi, please update this game. Nice. Aí. Vou responder no privado. Mas ele pediu, por favor, né, pra... É... É, vou traduzir. Eu vou traduzir. Porque a tradução não é muito condizente, né, mano. Com o que diz no inglês, né. O inglês, assim, o inglês, ele tem a palavra. Por favor, atualize este jogo. Bom, ele quis dizer o quê, né, mano? Por favor, melhore, né, o jogo. Otimize. E não atualize, né, mano. O pedido dele é o quê? Por favor, otimize este jogo, né. E nice, né, o bom aqui foi, tipo, um legal, bacana, show, né. Meu inglês tá meio ferrujado. Faz, acho que, mano... O quê, mano? Não tô usando muito meu inglês, meu inglês enferrujou, né. Paulo Henrique, aquele salve pra você, vídeo... Não lê isso não, não lê isso não, que é feio. Gamer Longo, canal é top. Obrigado, Gamer Longo. Vini, play, já mandei aquele salve pra você, que é Kleber Roller. Topzera, é nóis, moleque. Lux Driver, e aí, amigos de novo? Tô pensando no seu caso, mano. Eu vou virar amigo do Lux Live de novo? Ele pisou na bola comigo, mas foi uma pisadinha de leve. Eu viro ou não? Mais ou menos. Então tá, mais ou menos, mano. Amigos, mais ou menos. Ryan Brock, Sherman. Aquele... Aquele salve pra você. 17 minutos de vídeo e se salve, hein, mano. E Bezinho Game, Bezinho Game, Bezinho é o cara, rapaziada. Pra quem quiser jogos, jogos baratos, mano, e tops. Pega e corre atrás desse cara aqui. Vamos ficando por aqui. Quer falar mais alguma coisa, filhota? Eu... Não. Nada, nada? Não. Então tá bom. Só quero falar uma outra coisa, que... É... Eu gosto mais de você do que o Lucas Neto. E vamos ficando por aqui. Aí, Lucas Neto, perdeu o Playboy. É nóis, eu fui, mano. E aí, Lucas Neto. Obrigado.